Olá queridos, pra você que quer gêmeos mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia, que Deus te abençoe. A leitura tá na energia geral de gêmeos, elemento ar. Se essa leitura não for suficiente pra você, e você não tiver interesse em fazer uma leitura na tua energia, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente segue assim, com a nossa mensagem pra gêmeos, a partir desse momento, que Deus abençoe a tua vida e abençoe muito. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que o que é impossível, gêmeos, vai acontecer. O impossível, o que seria impossível aí pra vocês? Eu não vejo isso num sentido ruim, ok? Eu vejo num sentido bom, algo bom que vem na tua direção, que você consegue alcançar estabilidade. Fala também sobre uma visita que vocês irão receber de maneira inesperada e duas bênçãos no setor financeiro aí durante a semana, você recebendo duas grandes bênçãos financeiras, amém, queridos? E a gente dá continuidade à nossa mensagem de gêmeos, a partir desse momento. Vem mudanças por aí, o passado te procura. E eu sinto que vocês estarão dando, ouvindo o que o passado tem a dizer. Falar também sobre alguém que é muito próxima de você, é uma figura feminina essa semana. Essa mulher, ela vai se... Eu sinto essa mulher indo muito pela cabeça dos outros. Essa mulher simplesmente se afastando de você. E você sem saber ali o que que essa... O porquê que essa mulher está tão distante. Você vai assinar um documento importante, pode ser um novo contrato no setor de trabalho, mas pode ser também alguma coisa de justiça. Algo que vai trazer equilíbrio e mudança significativa aí pra tua vida. Eu vejo você conseguindo alcançar estabilidade. Vitória, sobre as dificuldades, você também vai conseguir colocar algumas coisas na tua casa em ordem, colocar as coisas como você gostaria de colocar. Tome cuidado também sobre alguém falando nas costas da outra pessoa. Corte, evite esse tipo de energia. Setor financeiro, essa semana vai ser uma semana muito abençoada. Você também não vai entender a reaproximação de algumas pessoas da família. Vejo algumas preocupações e vocês resolvendo algumas preocupações, algumas pendências, algumas coisas que irão te desestabilizar, entende? Eu sinto que vem te desestabilizando e você conseguindo resolver essas pendências durante a semana. A palavra aqui é recomeço, novas oportunidades e Deus no controle da situação. Uma porta se fecha, gêmeos, mas uma nova porta se abre e não há motivo pra se desesperar. Há tempo pra tudo e tudo na vida é passageiro. Não há mal que dure. A Bliber diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Essa semana vocês estarão bastante impacientes e eu sinto que um filho teu vai fazer alguma coisa que vai te deixar muito pra baixo, muito triste, muito nervoso, muito ansioso. Aqui não diz o que seria. Muitos estarão em busca de ajuda espiritual. Você também vai perceber a malícia e a maldade de algumas pessoas. Essa semana, gêmeos vai ter a necessidade de cortar gastos. Em relação ao amoroso, você vai tirar alguém da tua vida de forma definitiva. Você vai fazer uma viagem de última hora. Quem finalizou uma aliança com você, uma aliança que foi finalizada no passado, essa pessoa volta a te procurar. No financeiro, vocês estarão resolvendo dívidas do passado. Sobre a família, você vai se sentir acolhido por alguns. Falsos amigos te rodeiam, você vai dar uma oportunidade ao passado. Vai haver uma grande mudança no setor financeiro na tua vida. Tomar cuidado pra não cair em golpes, em cilada. Veja uma figura masculina aqui tentando te dar um golpe. Todo cuidado é pouco. Tome muito cuidado em relação a isso. Aqui diz que vocês receberão visitas inesperadas e uma declaração de amor também de alguém que tem um carinho, um sentimento muito grande por você. Você vai tirar da tua vida de forma definitiva alguém que não serve pra caminhar contigo. Deus te dará um grande livramento e esse livramento é em uma viagem. No financeiro, vocês estarão em busca de organização e de equilíbrio. Alguém que vai perder uma causa na justiça vai ter que recorrer. Veja uma briga ali prolongada na justiça. Alguma coisa, alguém que tá te devendo há algum tempo, essa pessoa vem até você pra te pagar, pra honrar com compromisso. Você vai se decepcionar com alguém que diz que é uma coisa, mas não é. É outra, completamente diferente. Vocês estarão sentindo o desejo no coração de auxiliar algumas pessoas na família e isso vai te fazer se sentir bem. Veja também você mudando de cidade e indo em busca de melhorias em outro estado. Teus caminhos estão abertos pra quem tá tentando fazer uma transição no setor de trabalho, você vai conseguir fazer essa transição. Eu vejo mudanças significativas aí na tua vida e você conseguindo alcançar equilíbrio. Tem alguém fingindo gravidez, mas não está grávida e vocês irão descobrir. Alguém vai mudar completamente aí com vocês dentro dos próximos dias. Alguém vai te bloquear e alguém que você conheceu através das redes sociais. No financeiro, eu vejo a busca por mudanças e por equilíbrio também. No amoroso, vocês estarão com dificuldade de... No amoroso, é como se você estivesse com dificuldade de confiar nas pessoas que chegam até você. Há uma desconfiança aqui muito grande. Você também vai evitar contato com muita gente nesse período e vai ter uma decepção ali com alguém da família que vai se mostrar interesseiro. As lutas, eu tenho certeza que têm feito de você uma pessoa mais forte e aqui você vai receber de Deus aquilo que você vem buscando, aquilo que você vem... aquilo que você vem buscando, aquilo que você vem orando, risando, pedindo a Deus. Tome muito cuidado, você pode botar o mal dentro da sua casa. Aqui mostra um homem e esse homem não é quem você pensa que é. Esse homem é alguém bem ruim e que pode te trazer prejuízos. Tome muito cuidado. Na tua vida, vai haver mudanças no setor financeiro e a espiritualidade agindo em teu favor. Eu sinto que muitos estão praticando a lei da atração, cocriando, e vocês estarão recebendo de Deus a resposta das tuas orações, daquilo que você vem querendo já há algum tempo. Amém? E eu vou ficando por aqui, queridos. Que Deus abençoe sempre a tua vida, o teu dia e a tua casa também. Até a próxima. E aí E aí E aí